Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma quarta-feira feliz, tem gente até rodando! E roda! Rodando, rodando! É o nosso peão da casa própria, sem casa própria. Ai, Gabi, vamos rodar em homenagem a ela também? Vai! Eu tenho que ir lá bem-vindo, gente! Tá bom, uma rodada rápida para o Gabriel! É o peão do fofoca aí! Pois é, bem-vindos ao peão do fofoca aí! Estamos aqui os três peõezinhos trabalhando para se subir com boas fofocas! Olha só, a gente vai começar o programa de hoje falando de quê? De treta! Sim, senhor! Ontem à noite, o William Bonner deu uma entrevista para o Pedro Bial, que me deixou emocionado, viu? Fez um desabafo sobre toda a perseguição que ele vem sofrendo e a gente, claro, vai falar disso nos mínimos detalhes! O Tutu também vai trazer uma coisa nos mínimos detalhes pra gente! O que é, linduxo, que tá em casa se cuidando da pandemia? Me conta que fofoca você tem! Fala, leitor! Boa tarde, Fefito, Gabriel e ti! Boa tarde também para o pessoal de casa que acompanha o nosso programa! Uma quarta-feira muito alegre e colorida, como estou vestido hoje, meu povo! Seguinte, vamos continuar de olho nos sertanejos que estão furando a quarentena! Pois é, ainda tem gente persistindo em furar a quarentena! Não pode! Hoje vai rolar algumas broncas, viu? Mas antes de dar a bronca, vou dar aquele aviso básico pra vocês! Aquele pedidinho! Gente, segue a gente nas redes sociais aí, custa nada! Só colocar arroba fofoca aí TV no Instagram e no Twitter para seguir as nossas redes! Vai lá, deixe sua curtida, deixe seu comentário, deixe sua opinião falando dos assuntos que estamos abordando no programa de hoje! Só colocar arroba fofoca aí TV! Lembrando que temos um canal no YouTube também! Se você colocar fofoca aí no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e ter acesso ali ao nosso conteúdo completinho! Fofoca aí no YouTube! Dito isso, quero saber quais são as fofocas desta quarta-feira! Ah, Heitor! A turma não pode mudar o seletor, porque hoje está recheado de fofoca! Vamos falar também sobre o caso Ludmilla! Sim, por que caso Ludmilla? Porque os boatos viraram caso de polícia, não é, Berliner? Jesus amado, chegou esse ponto, tia! Bom, a gente sabe que a internet é um campo bem perigoso, né? Bruno Gagliasso é a prova disso! E ele também é mais uma pessoa que não vai deixar passar todas as ofensas que ele e a família dele sofreram na internet! Também vai buscar os seus direitos, mas a gente vai contar sobre isso já já! Ou seja, o programa está temático! Tretas de internet não vão faltar hoje! É, né? Tretas internéticas! Não é? Mas tem beijo! Tem beijo! Tem beijo, turma! Sim! Quem você anda beijando? Ah, eu não posso contar ainda, Pepito! Deixa eu ver essa boquinha, tem uma pintinha ali na boca? Tem, tem uma pintinha! Cindy Crawford! Para, turma! Ai, meu Deus! Mas eu posso revelar que eu não beijei ainda o Pedro Bial! Ainda! Mas está na sua lista? Lógico que está! Você tem que saber se você está na lista dele, tá? Também, vou perguntar, eu sei que eu estou na lista do Toninho! Será que ele se daria vitória nesse paredão? Porque a fila para beijar o Pedro Bial deve ser grande! Ele é casado hoje em dia, mas vontade todo mundo pode ter! Ué, e teve gente que realizou essa vontade! Estamos falando da Gisele Soares, turma! Vocês lembram da Gisele Soares? Não? Eu também não lembrava, para ser sincero! Ela foi vice-campeã do BBB, oitava edição! Perdeu para o Rafinha! Para o Rafinha? Sim! Aquele das tatuagens, né? O rapazinho moreninho, né? Bonitinho ele! Então, perdeu para o Rafinha, mas perdeu para o Rafinha, mas ganhou um selinho de Bial! Sim, é ela que revelou que quando já saiu ali para a entrevista com o Bial, quando sai do paredão, já deu um selinho dele! E parece que depois rolou mais coisa, turma! É! Ela deu uma entrevista para a querida Lisa, do Lisa Leve e Solta, um canal do YouTube, e ela contou a respeito deste beijo amado, molhado! Esse beijo que ela deu no Bial! Bial, né? Porque eu já dei um beijinho nele! Daria de boca? Daria vários! Eu achei ele um gato! Eu acho Bial e aquele apresentador, meu Deus, da TV lá, como se chama? Eu acho lindo! Eu adoro coroa! Cara, eu sou louca do Bial! Mas você tem um selinho, não foi no programa, quando você saiu? Foi! Depois! Depois também! Você chegou a ficar com o Bial depois? Não! Vocês ficaram? Vocês ficaram, amiga? Você e Bial ficou… Vocês se encontraram? Não! Não posso dizer, gata! Não, já disse! Gente, vocês chegaram a ficar depois, assim… Não, foi só um beijinho, era uma pessoa maravilhosa! Foi essa pergunta! Foi um beijo de verdade, depois, fora! Foi um beijinho, cara! Beijo! Bial, te amo! Pronto! Olha, será que você foi a única ex-real de show, ex-BBB que ficou com Bial? Eu acho! Tem pegada! Não, menina! Não foi assim, não! Foi bem… Não, pegada, sim! Tem pegada? Ah, ele é muito inteligente! Eu gosto de homens inteligentes, assim… Que tem cultura, que sabe… Porque eu venho de uma família, assim… Que eu não tive a oportunidade de ter muita cultura… Então, o Hélio, pra mim, é… Bial, eu assisto tudo que ele faz! Ele é lindo, ele é incrível, inteligentíssimo! Bagasado, menina! Para com isso! Mas na época não é rima, né? Não! Ei, Bial! Olá! Ei, beijou! Ei, beijou! Sabe o que eu gostei? Ô, se beijou, né? Sabe o que eu gostei? Tem pegada? Ah, ele é muito inteligente! É, é, é! Não, e eu gosto muito da Liza, porque a Liza, gente, é uma pessoa que ela vai com o jeitinho dela… É! E ela consegue tirar as informações das pessoas, desse jeito despojado… E ela me traz esse segredo! Eu fico aqui pensando… Será que o Bial, na época, ele estava fazendo campanha pra Gisele permanecer no jogo e chegar na final, ou torcendo pra ela sair logo, pra ele dar um smile na Gisele? É! Porque a troca entre eles dois durante a temporada 8 foi muito grande! Pô, ele chamava ela de Cajuína, você lembra? Ah, é? Ela era… Favorecia nos apelidinhos, assim… Ela era a queridinha do Bial naquela temporada… Ah, é, do Big Brother! Várias mulheres foram queridinhas do Bial ao longo do Big Brother… Priscila Pires se deu muito bem… Verdade! Ana Mara… Ana Mara… Ah, é? Se não me engano, foi ele que apelidou Ana Mara de Maroca… Sim… Ah, é verdade! O Bial, ele tinha um flerte com a galerinha, com algumas mulheres da casa… E a gente falava, nossa, né, que legal esse jogo de sedução… Mas a gente tá bem de olho aberto pra ver… Será que depois que ele parou de apresentar, assim, que é o Thiago Leifert… Será que ele teve algum jogo de sedução com alguma delas? Não, porque aí ele já tava casado com a Maria Prata… Já casou com a Maria… Tem uma entrevista maravilhosa… Tem por falar em beijo ou vai mandar beijo pra turma? Manda! Ah, não acredito! Você tem beijo pra mandar? Nós não tinha nem combinado nada… Ainda beijo? Ainda beijo? Ainda beijo? Não pode? Não pode! Eu vou dar beijo é do Toninho, deixa eu passar essa coisa… Não, vamos lá… Vamos mandar beijo pro nosso querido companheiro aqui de Gazeta… Eba, vamos sim… Vamos começar por ele… Por favor… Que é o Carioca! O Carica! Ainda beijo Carioca! Nosso diretor de TV aqui que tá fazendo aniversário hoje, completando 48 anos com carinha de 47, né, Carica? Beijo pra ti, obrigado pela parceria… Parabéns, lindo! O presente vem depois… A Carlinha vai te pegar na saída, viu? O presente a Carla comprou, vai entregar pra ele… Tem mais beijo? Tem mais beijo! Tem pro Bial? Beijo pro Biar… Com certeza… Aí beijo pra querida Celinha, que é uma querida amiga minha maquiadora… É prima do Cabral… Ela assiste nós todo dia, todo dia ela me manda beijo, que eu sempre esqueço de mandar beijo… Beijo! E pra uma querida, olha, comunicadora de… Maravilhosa lá da Rádio 89, que é a Carol Góes… Ah… Ela é da Manhã da 89 e ela assiste a gente… Então já aproveita e manda pra outras pessoas da 89 que a gente anda… Também… Pro Dan, pra Luca e pro filhinho deles, pro Zé Luiz… O Nuno… O Nuno, é… Pro Zé Luiz, a gente já manda uma baseada de beijo aqui… Era pra Rafaela, né, do Zé Luiz… Pois é… Camando Gavassi, do Zé Luiz… Aquele do… Pro Toninho… O Toninho… O Toninho da 89… É… Um segredo bem rápido aqui… Você foi se despedir do Toninho ontem… Toninho segue aqui no programa… Ai… Gente, que vergonha… Todo dia uma despedida diferente, você não se assuste se ela estiver… Entendeu? Ido na cola do Toninho de novo… Olha, tá rindo de nervoso… A tia não tá errando somente os nomes… Ela tá também errando as ocasiões… Ela promoveu uma despedida aqui no ar… Que não existiu, tá gente… Tá tudo muito confuso esses dias… Tá parecendo eu… Teve uma época que eu ia pro velório de pessoa errada… Já que a gente tava falando do Pedro Bial… Eu tô muito curioso pra história agora, Gabriel… Nossa… Eu também… Você tava falando do Pedro Bial… Vamos voltar… Agora, falando do Bonner no Pedro Bial… Outro pão, né… Um pão… Nossa… Mas olha, ontem a gente terminou o programa… Dizendo que o William Bonner… Tava sofrendo algumas ameaças e perseguições… Ele foi ao programa do Pedro Bial… Pra dar uma entrevista… Claro, cada um em sua casa… Via conferência… Aliás, tava muito chique… Não tava de terno… Olha… Tava ali… Pãozão… Foi muito bem humorado… Falou dos cabelos brancos ali… Com o Bial e tal… Mas na verdade, tava mesmo pra falar… Da perseguição que ele tem sofrido… Ele disse que a quarentena dele… Já começou há três anos… É… Começou há três anos… Porque todas as vezes que ele saía de casa… Desde as eleições de 2018… Ele recebia algum tipo de xingamento… Ele causava algum tipo de mal estar… E ele se sentia culpado… Por causar… O mal estar em outras pessoas… E estragar… A tarde… Ou amanhã de algumas pessoas… Ele contou até uma história… Que coisa… Fiquei bem emocionado quando vi… Foi triste… Eu tinha passado por coisas meio parecidas… Na minha vida… Mas o Bonner uma vez… Estava na padaria… E disse que uma garota… Começou a discutir com ele… Na padaria… A um palmo de distância… Assim… Quase na cara dele… Que horror… Gritando com ele… Na padaria… Ofendendo ele… E acusando ele… De coisas… Das quais ele não… Era responsável… Pelas quais ele não era responsável… E… Ele não podia se defender… Porque numa dessas… Por mais que ela estivesse gritando… Ofendendo… E falando muito perto dele… Em tempo de quarentena… Então… É… Ele podia sair de vilão… Porque imagina… Ele só dizia… Não faça isso… Não faça isso… Se o Bonner levantasse a voz… O jogo virava contra ele… Por ser famoso… Com certeza… Muito injusto… Nesse caso… Ele disse então… Que parou… De ir a padaria… De ir a restaurante… Tem ficado em casa… Pra vocês terem noção… Uma outra coisa… Que partiu o coração… No depoimento do Bonner… É que os pais dele… Ai sim… Morreram… Recentemente… Com pouco espaço e tempo… Só que o pai dele teve câncer antes… Quando ele soube que o pai… Ia… Ter um… Período de vida muito curto… Ele… Começou a vir pra São Paulo… Todo final de semana… E ele… Não conseguiu mais vir de avião… Porque toda vez que entrava… No avião… Aparecia no aeroporto… Corria muito risco de xingamento… Então ele teve que… Todo final de semana… Que loucura… Vir de carro… Do Rio de Janeiro… Pra São Paulo… Pra ficar com o pai… Ao longo de um ano… Todo final de semana… Seis horas pra ir… Seis horas pra voltar… Rio… São Paulo… E o mesmo com a mãe… A Dona Maria Luísa… Que morreu… Pouco tempo depois… Que assistia a gente direto… No Mulheres… Verdade… Sua amiga… Mandava beijo sempre… Dona Marilu… Sabia… Uma querida… Verdade… Nossa… Completamente chocante… Não foi a única coisa que ele falou… Não sei se você viu também… Gabi… Ontem… Que ele falou do filho dele… Sim… É uma história muito assustadora… Sim… Porque ele falou que o filho se envolveu num acidente de carro… Sim… A gente lembra… Gente… Olha como eles são iguais… Iguais… Muito parecidos… Nossa… Mas um bombeiro fez a foto… Da carteira de motorista dele… Que tem o CPF… E pôs na internet… Então… Desde que esse acidente aconteceu… Há 3 anos… O filho dele… Vem constantemente… Sofrendo… Tentativas de estelionato… Tia… Pra você ter noção… Eles contrataram um advogado… Que tem que ficar basicamente… Fechando empresas… Que abrem no nome do filho dele… Não acredito… É surreal… É surreal… O que fazem é surreal… Que perigo isso… Com o CPF do rapaz… Não… E não foi só isso que fizeram não… Não é Fê… É… Não… Imagina… Além disso… Eles também… Aplicaram pro auxílio emergencial… Que foi aquela história… Sim… Que vazou agora… Verdade… E aí… Você viu Gabi… Ele falou inclusive… Que um jornal ligou… Para checar… E antes mesmo de publicarem… As pessoas já tinham feito vídeos… Falando sobre o assunto… Parecia um ataque organizado… Para vazar de propósito… Ele até questiona… Quem teria interesse… Em fazer isso… Porque é claro… Que era absurdo… E aí ele teve que explicar… Para todo mundo… Que o advogado já ia entrar… De novo com ação… Avisou a Caixa Econômica… Para a pessoa que entrou… Com o auxílio… Com o nome dele… Num lugar do auxílio… Não fizesse nada… Disse que ele mesmo… Denunciou no Twitter… Depois que denunciou… Já tinha vídeo… Cobrando providência dele… Que ele já tinha tomado… E mais… Ele ainda não falou isso… No Bial… Ontem… Mas eu soube que… Dados fiscais… Do Bonner… E da família dele… Da Fátima… Que é ex-mulher dele… Do próprio Bonner… E dos filhos… Dados fiscais… De Receita Federal… Foram vazados… Nossa… Isso… Isso é muito fácil de conseguir… A gente acha que não… Mas é muito fácil de conseguir… É… Porque se você… Por exemplo… Existe um processo judicial… Com o seu nome… Sim… Aí… O seu nome… Os seus dados pessoais… Ficam lá… No arquivo da justiça… Aí vem um advogado… De uma pessoa mal intencionada… Com o pretexto de abrir um processo… Contra você… Ele consegue… Puxar… Aquilo que a gente chama… De capivara mesmo… Sim… E aí faz a investigação… Super bem apurada… Só que tem gente… Que trabalha na base da maldade… É… E fizeram isso… Com o Bonner… Imagina… O menino é super jovem… Deve ter o quê… 20, 21 anos… E fora o que ele trabalha… Meninos… A pessoa está ali… Editando o jornal… Ele deve chegar… Ele falou que a gente descobriu… A história do auxílio… Fia 5 para as 8… Olha lá… Ou seja… Meia hora antes do… Jornal Nacional entrar no ar… Não… Isso porque ele deve chegar na redação… Que horas vai? E meia… Umas duas… Umas duas… Já não tem vida… Fica das duas… Então… Olha lá… E ainda não tem vida fora de lá… Porque assim… Trabalha… E aí… A Globo emitiu um comunicado… Apoiando o Bonner… Dizendo assim… A Globo o apoiará… Para que os autores da divulgação… Seus dados fiscais… Que são protegidos pela Constituição… Sejam encontrados e punidos… O William Bonner… É um dos mais respeitados jornalistas brasileiros… E nenhuma campanha de intimidação… O impedirá de continuar a fazer seu trabalho… Correto e isento… A Globo dá apoio integral ao Bonner… E aí… Foi tão triste também… Ver que ele e o Piau… Ontem… Estavam falando… De um momento que eles viajaram o Brasil… E eles estavam em Juazeiro do Norte… Ficou um monte de gente atrás… A estátua de Padre Cícero… A Tia deve lembrar desse período… Do Jornal Nacional… Que era um quadro que eles tinham… Que se chamava… Caravana Nacional… É… Caravana Nacional… É maravilhoso… Os principais âncoras… Para pegar fatos importantes… De cada cidade… E reportar isso… E eles eram recebidos… Como celebridades no lugar… É… Imagina… Essa turma… Que só via ali na TV… No canal… E aí… O Bonner falou… Eu acho que isso não vai mais acontecer… Não vai mais poder acontecer… Por quê? Porque vai ter sempre gente xingando… Vai ter sempre gente… Se opondo… Polarizando… Nesse caso… É um Brasil… Que não vai se repetir mais… Ele falou… Foi até muito triste dizer isso… E ele deu uma declaração… Dizia que quem elogiava ele… Há dois ou três anos… Hoje em dia… O critica… E quem o criticava… Há dois ou três anos… Hoje em dia… O elogia… Por causa das polarizações… Ele disse também… Que o Twitter… Virou uma rede… De ódio… De incivilidade… Virou mesmo… Foi um depoimento muito forte… Muito emocionante… Vale a pena procurar essa entrevista… Do William Bonner… A Fátima… Elogiou hoje… Inclusive… No encontro com o Fátima… Que legal… Disse… Sinal de que eles são muito civilizados… Sim… Queridos… Tem filhos… Está certo… Isso é bom… Para a saúde mental de todos… Mas é muito importante a gente pensar… Que o jornalista está fazendo o trabalho dele… Exato… O jornalista não está criando uma novela… Com base em fatos políticos… Ou fatos sobre celebridades… Ou fatos sobre esportistas… Ou qualquer outra coisa… O trabalho de jornalista é apurar… Ele vê o que aconteceu… Liga para as partes… Duas coisas que… Duas coisas que eu só queria comentar aqui… Uma delas é que… Em nenhum momento dessa entrevista… Ele citou o nome de Jair Bolsonaro… Sim… Mas todo o contexto ali… Dos ataques que ele vem recebendo… Estavam subentendidos… Que partiam de pessoas… Que… Passaram a endemonizar a Globo… Por ver a Globo como a grande inimiga da presidência… Do país… E ok… Acho que a opinião das pessoas tem que ser respeitada… Mas passaram a atacar ele… Porque… Enxergam ele como se fosse a personificação da Globo… Sim… É tipo… Olha o William Bonner… Ele é a Globo… Então vamos atacar o William Bonner… Sim… Outro ponto também que… Que me deixou muito sensível… Que me… Respondeu muito… É que… Eu estou assistindo o Jornal Nacional todos os dias… Ah… E dá uma tristeza, não dá? Muito… Porque assim… Depois que acabou o Big Brother… Para mim esse virou reality show… É… E mudou muito a linguagem deles ali… O Bonner está falando assim… De uma maneira mais pausada… Mais humana… Está quebrando alguns protocolos… Junto com a Renata… Que eu falei… Gente… Qual que é o motivo disso? É… E aí o Bonner fez uma explicação também na entrevista… Falou que… Essas pausas para respirar… Muitas vezes… Uma delas inclusive… Foi uma encomenda do Alicâmio… Que é o diretor geral… Lá… Do jornalismo… É um momento muito legal, né? Que a gente pede calma… Verdade… Exato… Da Globo… Onde pede para o público de casa ter calma… Porque assim… As notícias que vão ser apresentadas na sequência… São angustiantes… Então assim… Gente… Calma… Vamos… Vamos ter um pouco de calma agora… Porque… O que a gente vai apresentar para vocês agora… É muito dolorido… E a gente precisa que vocês se acalmem… Então eu achei muito legal ele explicar isso lá no Conversa com Bial… Para não ficar parecendo que é uma jogada ensaiada… Para tentar… Sei lá… Ganhar manchete na imprensa… Para falar… Ah… Estão fazendo teatrinho agora… Não… É porque eles estão se sensibilizando mesmo… Com as pessoas que vão ser impactadas emocionalmente… Com as notícias que vão ser dadas… E 25 anos no Jornal Nacional… Gente… Ele ainda disse que ainda está aprendendo como apresenta… Está mudando o jeito de apresentar… Olha só… Olha o trabalho feito… Que humildade… A Fátima Bernard disse que as providências judiciais… Sendo tomadas contra o CPF do filho… Ainda… Não sei se dá para fazer um novo CPF… Não dá… Mas gente… Que inferno… A vida… Por causa do ato impensado de um bombeiro… Que coisa… Bombeiro sem ser processado… Se fosse descoberto… E a Fátima repercutiu então… A participação do William Bonner… No encontro com o Fátima hoje… Sabe aquela coisa das hashtags… Sim… E aí ela repercutiu… Falou inclusive de ele não conseguir ir a farmácia… E a padaria hoje em dia… E ela disse o seguinte… O William… Ela chama de William… Revelou os ataques que tem sofrido nas ruas… E nas redes sociais… De apoiadores do presidente… Falou do orgulho que tem da profissão de jornalista… Foi uma bela entrevista ontem… Ou seja… Ele conta com o apoio também… Da ex-mulher… Ela não fez assim né… O Túlio… Quer dizer… O William… Que nem ela fez… Eu achei que você tivesse errado… O William… Que nem ela fez… Não deu o truco… Desculpa… Não deu o truco… Só pra encerrar… Acho que é importante a gente humanizar… O Bonner… Porque atrás daquelas notícias… Tem um homem que tá dando… Tem uma família e tudo mais… Com certeza… Foi legal essa notícia… Eu sempre penso… No material humano… Mas enfim… Segue o bairro… Pois é… Agora o Tutu gente… Trem… Tem treta… Depois do Bonner… Isso é pra treta do Tutu… It's time… It's time… It's time… Faz o It's time pra ver… Faz… It's online… Vai Tutu… Será… Vai você Tutu… Mexe… Mexe com quem tá quieto… Pra você ver… Se não tem consequência… Isso nas redes sociais também… Viu gente… Porque tem muita gente… Que acha que a internet… É terra de ninguém… Mas nananina não… Ao que se fala… Ela se paga também… Nas redes sociais… Viu… Não é uma terra sem lei… E quem está provando isso… É a cantora Ludmilla… Porque… No fim de semana… Rolou aquela confusão… Nas redes sociais… Com a Ludmilla… Que o perfil… No Twitter… Decidiu montar… Uma história ali… Falando que a Ludmilla… Estava atraindo… A sua atual namorada… Que é a Bruna… Que no caso… É a dançarina… Ali também… Da Ludmilla… E aí… Ludmilla… Ficou… Pistolita… Com essa história… E na segunda-feira… Agora… Dessa semana… Ela já foi na delegacia… E resolveu isso… Viu… Se você tentar… Entrar aí… Você não vai achar… Mais esse perfil… Que postou… Essas mentiras… Com relação a Ludmilla… Mas… Ludmilla… Que é ligeira… Deu aquele famoso… Print… No celular… E chegou na delegacia… E falou… Olha aqui… Seguinte… O advogado da Ludmilla… Foi também na polícia… E aí… Sim… Foi registrado… Sim… Uma denúncia… E no caso… Quem vai investigar… Essa apuração… Vai ser a delegacia… De repressão… Aos crimes da internet… E a polícia civil… Falou com o jornal extra… Deu mais detalhes… Falou o seguinte… O advogado da cantora… Apresentou uma petição… Nesta terça-feira… No caso… Ontem… Na delegacia especializada… Que é a delegacia… De crimes da internet… As investigações… Estão em andamento… Para apurar os fatos… Então… Cuidado… Gente… Se você fala… Alguma coisa… Que sim… Pode ter outra intenção… Aí no meio… Você pode sim… Ser processado… Por conta disso… Cuidado… Com o que se fala… Internet… Não é terra… Sem lei… E a Ludmilla… É claro… Ficou muito triste… Com toda essa história… Né gente… Ela foi… Nas redes sociais… E decidiu gravar… Alguns vídeos… Fazendo um desabafo… Ela falou o seguinte… Quando a gente está feliz… Acaba registrando o momento… Mas não é para fazer… Inveja… Uma pessoa… Quando está feliz… Com ela mesma… Vê a vida feliz… Só que… Quem está… Infeliz… Não consegue ver… A sua felicidade… Ela precisa… Despejar o ódio… Dela… E só agora… Eu percebi isso… Então… Se eu começar a aparecer… Menos… Nas redes sociais… Vocês já sabem… O motivo… É melhor… Evitar esse tipo… De energia negativa… Então… Eu vou postar menos… E aparecer menos… Nem todo mundo… Está preparado… Para ver… A felicidade… Ela fez um desabafo… Bem longo… Nas redes sociais… E relatando… Com relação… A esse caso… Que aconteceu… Com ela… Do fim de semana… É mentira… É a famosa… Fake News… Sabe… E ela não pode acontecer… Nas redes sociais… Ela tem que sim… Ser denunciada… Como a Ludmilla fez… Então… Gente… Cuidado… Com o que vocês falam… Nas redes sociais… Porque o que se fala… Se paga sim… Sem a internet… Não é terra sem lei… Entenderam? Ficou claro… Para todo mundo… Ludmilla… Você está certíssima… Mulher… Vai atrás… Nossa… Que senhor… Professor… Nervoser… Do Tass… Lá… Ah… Tibúcio… Vem senhor… Professor Tibúcio… Gente… Se o Tutu falou… É porque está falado… Agora a gente tem um vídeo… Da Ludmilla… O Tutu falou… Então a gente comprova… Olha a Ludmilla falando… Sobre o caso… O mercado para essas pessoas… Infelizes… É o seguinte… Enquanto vocês… Ficarem tentando… Atrasar o próximo… Impedir alguém de chegar… No seu lugar… De fato… No lugar que você nasceu… Para estar… A sua vida não vai andar… Eu sei o quanto é difícil… Para muita gente… Ver uma mulher preta… Tá… Onde eu estou… Conquistando o que eu estou… Conquistando o que eu tenho… Sem passar por cima de ninguém… Eu vim lá… De trás… Eu vim do nada… E hoje eu estou aqui… É… Com esforço do meu trabalho… Sem passar por cima de ninguém… E eu não vou ficar… Aturando essas gracinhas… Entendeu… Eu vou… Curtir… Né… O tanto que eu trabalhei… Desde os 16 anos… Eu trabalho… Muito… E eu não estou aqui para isso… Né gente… Ficar batendo palma… Para maluco dançar… Então eu vou ser feliz… E… Talvez eu apareça por aí… Talvez não… E é isso… Minha gente… Queria mandar um beijo para todos os meus fães… Para as pessoas que gostam de mim… E é isso… Aí… Ludmilla… Você está com a cara boa… Pelo menos de quem tem justiça… Eu não sei se é cara boa de… Estou feliz… Ou cara boa de filtro novo… Mas está com a cara boa… E é importante… Estava na esteira… Exato… Que legal… Bom… A gente vai falar de outra história… Que eu assim… Particularmente… Acho legal… Porém com ressalvas… E eu quero saber… Se os meus amigos… O que que eles acham dessa história… Porque a Globo gente… Não tá ouvindo você aí de casa. Não vai acabar com o Se Joga. É essa a notícia. Publicada lá pela Fábio Oliveira na coluna do dia. Porque o Se Joga, gente, é um programa que, vamos combinar, a gente queria jogar ele pra fora da programação da Globo. Porque, vamos combinar, que não tava indo muito bem, a gente não conseguiu se identificar. Havia muitas reclamações por parte do público. E o desejo, por boa parte da audiência, era que esse programa fosse jogado pra fora da programação. Mas a Globo prestou muita atenção nas reclamações e, sim, vai dar uma segunda oportunidade pra ele. Em vez de ele ficar naquele jogo, naquela pataquada toda e tudo mais, que deixa até os apresentadores constrangidos de fazerem algumas coisas ali, que a gente consegue ver a cara de desconforto deles. Os convidados também, né? Exato! Porque vai lá pra pagar a mico, assim, sabe? A galera fala, putz, grila, tem que fazer isso pra manter o meu contrato. Eu não acredito que eu nunca vi esse programa inteiro até hoje. Porque eu tô sempre aqui à tarde. Eu também nunca vi, mas vi trechos assim, que eu ia para o Pete falar. Era duro. Sabe prova de resistência do Big Brother? Pior. Não. Mas, enfim. Agora, a Globo tá pensando, segundo a Fábia, adaptar ou se joga, em transformá-lo num programa muito mais jornalístico do que de entretenimento. Então, usar essa ferramenta que existe aí na programação, esse programa que já existe, aproveitar a boa audiência que o Jornal Hoje vem dando, lá com a Maju Coutinho, super competente, e fazer os apresentadores se posicionarem mais, apresentarem pro público de casa as notícias importantes do dia. E pode entrar notícias sobre o mundo dos famosos, outras questões da cidade e tudo mais, de uma maneira um pouco mais leve, mais descontraída. Óbvio que alguma coisa ou outra vai ter de entretenimento, mas não vai ter mais aquele negócio, ah, joga o dado pra cima, cai um saco de farinha na cabeça do apresentador, etc. Isso já não vai ter mais. É o que a gente espera, né? Gente, o que é triste, na verdade, dessa coisa toda, que eu tô aqui pensando, é que talvez a Fabiana Carla e o Érico Brás percam o espaço. Se vai ter mais jornalismo, a Fernanda Gentil é a jornalista da parada, né? Os dois fazem mais entretenimento. E eu lembro, que eu li também na coluna da Carla Bittencourt, na telinha, que os contratos da maioria dos produtores e tal, acabam em junho, agora esse mês. Então talvez a equipe seja reduzida, seja trocada por uma equipe de jornalistas. Será que não muda a apresentação também? Porque se vai ficar com mais jornalismo, é necessário que tenha mais jornalistas por trás, né? Preparando, talvez... Justamente. Talvez se joga entre lá pro setor de jornalismo da Globo, vai saber. A gente ainda não tem todos os detalhes, mas... E que tipo, né? Perdão, te interromper, Lido. Que tipo de jornalismo será, né? Eles fizeram um teste, tia, quando começou esse lance da Globo de repensar a grade, investir muito mais em jornalismo e tirar o entretenimento do ar, eles colocaram o Érico Brás e a Fernanda... Fabiana? Não. Fabiana Carla. Não. A Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil. Nossa, eu tô pensando em Fernanda Vasconcelos, gente. E a Fernanda Gentil... Tia, sai desse corpo, tia. Exato. Botaram eles na bancada, a Fabiana Carla estava afastada porque ela estava doente naquele período, e aí eles pegaram e até tentaram fazer alguma coisa ali meio jornalística, eles pegaram muito gancho do jornal hoje e continuaram com as notícias. Deu certo. Deu certo. E foi, eu acho que a primeira semana que o Se Joga fechou a frente da Record. Então, esse único teste de fazê-los apostar o programa mais no jornalismo do que no entretenimento, a Globo falou, acho que as pessoas estão mais carentes de informação do que pataquada na televisão. Nossa, que coisa, né? Mas eu acho que as pessoas gostam de pataquada também. Gostam. Eu acho que tem que ter uma medida ali. Não pode ser um micão. Tava um micão. Tava um micão. Se joga era um micão. Tem que ser um miquinho, entendeu? Porque aí vai... Exato. Uma coisinha contra a outra. Uma coisinha contra a outra. É um entretenimento gostosinho, né? Nada assim que fique muito... Forçado. Pastelão demais, né? Digamos. A sensação que eu tinha quando eu assistia que eu tava vendo o Zorra Total dos anos 90. É. Na tarde da Globo. Não tava legal. É como uma coisa meio sem qualidade. E eu acho que a Fernanda, gente, se merece mais também. Bem, verdade. Eu acho que ela fez um erro... A Globo fez um erro de tirar ela do jornalismo porque ela mandava bem no esporte, sabe? Concordo. Ótimo, né? Pra quê? E ela podia continuar fazendo dupla com o outro rapaz lá, o André Olho, o Felipe, que é ótimo também. Se eu queria um programa de entretenimento, botasse a Galisteu ali no Cijoga. Ela podia fazer melhor. Nossa, já pensou? Colocar a Angélica ali. Eu acho que se colocasse a Angélica ia dar muito certo. Porque uma das raras vezes também que o Cijoga deu certo, ficou em primeiro lugar, foi quando a Angélica participou. Nossa, a Angélica ia ser uma ótima apresentadora, galera. A Angélica ia botar todo mundo no chão. Ela ia botar, né? Que ótimo. Bom, turma, agora vamos falar de uma turminha que está passando por algumas dificuldades aí de saúde, né? Infelizmente, o nosso querido Aracy Balabanian. Turma, foi internada, ela está com 80 anos e ela, infelizmente, ontem foi internada com insuficiência respiratória, turma. Segundo a nota aqui do Extra, né? Ela foi internada no CTI, no Centro de Terapia Intensiva, lá na Casa de Saúde São José, ali na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ela deu entrada na noite da segunda-feira, né? Com uma crise de insuficiência respiratória. A atriz ainda submeteu ao exame para saber se está com Covid. Ainda não tiveram resultado, né? Ainda não saiu o resultado. E o estado de saúde dela é delicado e inspira cuidados. Ela vai passar por novos exames, então nós ficamos aqui na torcida, né? Dessa grande atriz, essa grande pessoa. Gêmea de cabelo. É, minha gêmea de cabelo. É verdade, Gapito. Bem falado, que passa tudo bem com a querida. E acho que ela já estava um pouco molinha. Ah, é, Gapito? Já? Sabe por quê? Minha impressão, pelo menos. No filme de Sides Baixos, que passou outro dia na Globo, o Miguel Falabella soltava uns cacos que entraram no filme, que era assim, que pá, você acredita que ela só quis participar de duas diárias de filmagem? Por isso que ela só apareceu no começo e no fim. E aí no final, ele também fala a mesma coisa. Pra ela, só quis participar de duas diárias de filmagem, não quis trabalhar o mês todo e não sei o quê, porque acho que ela estava precisando de tempo de descanso. Sim, é bem lembrado, Pepito. Então, acho que ela já estava numa coisa de cuidar mais da saúde. E com 80 anos, é grupo de risco. Se for corona, porque se fez ciência respiratória, tudo indica que, né, Tia? Hoje em dia, a gente já pensa logo nisso. O Extra falou que ela não tinha feito o teste. Não, que ela fez o teste e ainda não temos o resultado. Ah, então, eu vi ontem, ontem mesmo que o primeiro teste que ela tinha feito tinha dado negativo e que ela ia fazer outros testes. Uma contraprova. Isso, que o primeiro tinha dado negativo, que por isso que... Ótimo. Por isso que eu achei estranho agora, porque ontem saiu em alguns lugares, inclusive lá no Notícias da TV a gente viu isso também. Só que aí, durante esse período de internação, ela ia fazer outros testes, justamente pra ter a certeza de que não é o coronavírus. Porque também tem o período de incubação do vírus, né? Exato. Se você pega no começo, às vezes você tem sintoma, mas não detecta. É, é. Os primeiros cinco dias, inclusive. Então, às vezes, é preciso esperar cinco dias pra você ter, com certeza, tudo. Aquela testagem rápida, muitas vezes, não faz a detecção. Tem que fazer sorológico. Inclusive, muito cuidado se você vai na farmácia comprar esses testes, porque tem alguns que dão 70% de chance de erro. Verdade. É tipo teste de gravidez, gente. Tipo, né? Você vai lá e compra o teste de gravidez, muitas vezes, tá errado. É. E você fala, não, tô tudo bem, é só a pizza que eu comi ontem, meu, depois de nove meses. É, continua com o meu plantãozinho de saúde, né? Que teve outro querido também, que é o Genival Lacerda, turma. Ô, Genival. Ele, infelizmente, teve um AVC, né? E ele tá internado também. O Genival tá com 89 anos, inspira muito cuidado. Segundo o filho dele, o João Lacerda, né? Ele permanece internado inicialmente por seis dias, né? Ele tava sentindo fortes dores de cabeça, né? E aí acabou tendo que ir pro hospital mesmo. E, na verdade, eles até demoraram um pouquinho pra levar pro hospital, porque eles estavam com medo da história do coronavírus, né? Porque ele realmente é grupo de risco também. 89 anos de idade, né? Mas ele tava lúcido, viu? Apesar do AVC. Isso mesmo. Ó, e até diz aqui a notinha, né, Pepito? Aí, Berlini, fala aqui. Lá ele fez vários exames, depois foi transferido para o hospital, devido ao risco de ser infectado pela Covid-19. Então, ele deu passagem no hospital e depois foi pra outro. Agora, estamos esperando o médico conversar conosco sobre o quadro de saúde dele. Mas as taxas estão alteradas, quer dizer, ele tá com desequilíbrio mesmo, né? O Genival, gente, eu tenho uma história com o Genival. Primeiro que nas redes sociais tem gente dizendo aí que ele já morreu, tal. Não, não tem confirmação. Sou. Eu sou parente do Genival Lacerda. Ele é de Belo Jardim? É. Ah, não. Ele é primo do meu avô, que já morreu, do seu Manuel Brasiliano, lá de Belo Jardim. É, e o Genival Lacerda é primo do meu avô. Então, eu cresci criança, sempre que queriam dizer dos famosos da família, primeiro diziam que meu avô era amigo do Adelmo Cazé, que era o avô da Regina Cazé, que ele também é de Belo Jardim. Ah, é? O Regina Cazé tem o pai em Belo Jardim. E primo do Genival Lacerda. O Genival Lacerda era o famoso da família, entendeu? Então, quando o meu avô queria impressionar alguém, falava que era prima do Genival Lacerda. Você sabe dançar que nem ele? Não. Você sabe. Falta barriguinha, ele ficava fazendo assim, ó. Ele ficava fazendo assim, com a barriguinha. Ela deu rádio e nem me disse nada. Ela deu rádio, ela deu rádio e me disse nada. Dá uma pra usar o nome do Genival Lacerda pra, de repente, fazer o pendura no açougue? Falar assim, ah, não, eu sou primo do Genival Lacerda. É, nossa, nunca parei pensar nisso. Não, nossa. Pois ia ser. Então, eu desejo a minha família estendida. É uma família que eu não tenho contato, mas a minha família estendida, melhoras, muito rápidas. Verdade. Claro, certeza. Bom, e a outra notícia não é de saúde, mas tem a ver com saúde, porque tem relação com, infelizmente, com o coronavírus. Mas nada, nada urgente, nada, nenhum acontecimento. Na verdade, é o seguinte, a Nanda Costa, querida atriz, e a Lan Lan, que é a namorada dela, aquela ótima percussionista, ela era até da moça da, que se foi a, esqueci o nome dela, Cassia Heller. Cassia Heller, ótima Cassia Heller também. A Lan Lan e a Nanda Costa tinham um plano de se casar. Mas agora, por conta do corona, elas vão esperar um pouquinho, né, elas têm esse plano de realmente formar uma família. É coisa linda, elas querem ter filhos e constituir uma família, mas vão aguardar um pouquinho, porque o momento, né, pede mesmo calma e daqui a pouco, né, tudo vai passar, né? Tem gente que não quer casar em live. Ah, é, né? Tem gente que quer casar ali com festa e tudo. Ah, esses dias a gente falou até do Tiago Bravaner. Tiago Bravaner, é verdade. Mas no domingo eu fui no casamento do Bertolini, meu amigo, por live, fui tão legal. Chorei e tudo. Ah, eu fui no aniversário da Camelinha. Da Pamela, no domingo. O Bertolini foi, você foi também. Eu fui, cheguei atrasado, porque eu tava acabando de gravar um podcast. É, foi lindo também. Ah, muito legal, viu? Então, um beijo pra todos eles, pro Genivar, pra Araci, né, que tão... Pra, não, da Costa, pra Lalã. Isso. E pro Bial. Ah, sempre. E pro Toninho, lógico, né? Pro Toninho que não pode falar. Então, olha, já que a gente tá vendo esses boletins médicos aí com suspeita esse coronavírus, casamento sendo adiado por causa do coronavírus, a gente sabe que a melhor coisa é o quê? É ficar em casa, não é? Verdade. E aí tem uma pessoa tão especial, que é da nossa família, aqui da TV Gazeta, sempre vai ser da nossa família. Sempre. Sempre vai matar a gente, se saudade, que tá em casa, se cuidando, se recuperando, de uma luta que ela venceu, que é a mama brusqueta, que vai pedir pra você ficar em casa. Fica em casa com a mama! Ai, que legal! Eu quero ver! Roda, VP! Oi, pessoal do Fofocaíto, ou eu aqui pra dizer pro povo, fica em casa, gente! Aproveita que você tá na sua casa e aproveita e faça coisas que você costumeiramente não fazia, ouça a sua voz interior, leia, veja a televisão, vá cozinhar, enfim, aproveita, seja paciente na sua casa, não seja o paciente lá no hospital por causa do corona, tá? Um beijo! Ah, que legal! Mama, que ele sonhei com ela essa noite, sabia? Agora que eu vim rodar o VT, eu lembrei, sonhei com ela. Como foi? Então, que a gente tava num lugar, aí ela queria se maquiar, e eu não tinha maquiagem, nós andava assim, ó... Nessa bolsa gigante, você não leva maquiagem? Aqui, levo, do sonho. É, mas coisa de amiga, assim, eu lembrei agora, assim. É tão gostoso de sonhar, assim, né? É muito gostoso. Mas aquele sonho maluco, assim... Olha, se a mama brusqueta tá pedindo, você atende, né? Você nem espera, você atende, fica em casa. Vai, mama, a gente se morre de saudade. E linda Paris. Você vai ser sempre parte da nossa família. Sempre parte. Eu não vejo a hora que eu vou sair na sua casa de se visitar, aí é meio cabelinho curto, Joãozinho. Eu tô pra dar um presente pra ela, desde que eu voltei de viagem, mas essa danada não me liga pra eu ir lá. Agora não pode, eu sei. Ai, falamos junto. Toquei no verde. Toquei no verde. Enquanto... Já que a gente tá falando de coisas de amiga, o diretor, muito esperto, separou o momento de uma amiga nossa com um dos falados na fofoca daqui de hoje, por acaso meu parente, um teretetê. Será que os gêmeos são dele não, meu? Não sei. Me roda aí, diretor, essa imagem pra eu ver. É isso, diretor? Eu pensei que ia ter um momento ali que a tia ia dar uma cafungada no cangote. Eu tentei, mas ele não deixou, porque acho que ele é casado. Ele é comprometido. E aí, quando eu... Das vias investidas, ele falava assim... Mas, ó, a Regiane tava no ar. Vamos ver a Regiane com ele. Olha, que saudades da Regiane. Que volta em breve. Gostou a tela do ar, né? Ô, tia, eu acho que já tinham falado pra ele da sua fama, e falaram, deixa eu afastar essa velha doida daqui, porque vai que ela vai tentar acabar com o meu casamento, né? Do jeito que você é, né, tia? Você não perde tempo. O Toninho tava lá, né, Toninho? Você leu. O Toninho não me deixava e me pegava pelo braço. Ficou com ciúmes, o Toninho. É, homem ciumento, Toninho. E aí ele gosta de ser colorido que nem você. Já gosta. Já pensou em sair junto? Pra ir junto na feira, vestido desse jeito? Ah, e se Deus quiser, a gente marca que ele saia rapidamente desse estado que ele tá, né? Que a gente possa brincar, né? Um beijo pra família do Gerival Lacerda. E agora a gente vai falar de outra treta bem séria, viu? A Thelma, do BBB, sofreu ataques racistas na internet. Ah, meu Deus. Tudo traz detalhes pra gente. Não acredito. Olha, gente, às vezes eu fico me perguntando se realmente nós estamos vivendo em 2020. Ou será que não estamos no século passado? Porque são coisas absurdas que ainda acontecem. No caso, gente, estou falando da Thelmin Assis, que saiu vencedora do BBB. Está colhendo muitos frutos positivos dessa vitória. Ela está fechando vários contratos com várias empresas. Mas tem algo muito triste e infeliz que está acontecendo com a Thelma. Aliás, não é só triste e infeliz. É algo criminoso que está acontecendo com a Thelma. E ela relatou ontem, durante uma live nas redes sociais. O que aconteceu, gente? Thelma ontem estava numa transmissão ao vivo com a Luanda Vieira, que é editora de moda da revista Glamour. E as duas são negras. E aí, gente, durante a transmissão, durante a conversa, elas precisaram interromper o que elas estavam falando por conta de ofensas racistas que começaram a surgir ali nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. E a Thelma falou sobre isso. Ela falou o seguinte, durante a transmissão, né? Queria pedir licença para as pessoas que estão assistindo para denunciar os comentários racistas. Estamos aqui falando de racismo estrutural e ainda tem gente que tem coragem de colocar comentário racista numa live tão importante como a nossa. Ela continuou reforçando o pedido. Então, quem gosta da gente e está aqui de maneira respeitosa, por favor, denunciem. Tem acontecido em todas as minhas lives. E mostra que realmente, sim, vivemos em um país racista. E aí, por conta desse desabafo da Thelma, em pouco tempo, surgiu uma hashtag nas redes sociais que era Thelma merece respeito. E depois que terminou e encerrou essa live, ela foi até agradecer isso, gente. Ela falou duas mulheres pretas falando sobre representatividade, superação e, principalmente, sobre a importância de atitudes antirracistas. Muito obrigada pela tag de apoio. Me emocionei. Mas como é triste ter que falar de racismo em 2020 de uma forma tão assim acontecendo, escancarada pra todo mundo, gente. Toda vez que uma mulher negra consegue um destaque, uma importância neste país, isso acontece. Vamos lembrar de Maju Coutinho, quando ela começou a crescer ali dentro da Rede Globo, ganhando mais espaço, o quanto de ofensa racista que ela sofreu e ainda sofre, viu, gente? Porque há pouco tempo atrás, a gente estava comentando exatamente sobre isso, sobre uma ofensa racista que aconteceu durante uma transmissão de uma live de uma pessoa que estava fazendo ali nas redes sociais e começou a falar coisas racistas com relação a Maju Coutinho. E agora, a Thelma também está sofrendo isso de receber tantos ataques racistas. Isso é crime, tem que ser denunciado. Não é simplesmente uma palavra. É criminoso. Racismo é crime, tem que ser denunciado. E as pessoas que falam essas coisas precisam sofrer consequências assim perante a lei, porque é um ato criminoso. Espero que tenha ficado claro pra todo mundo, né, gente? Porque realmente é uma coisa horrível, horrorosa de se falar assim. Porque, gente, como isso pode acontecer, sabe? Enfim, toda a força pra você. Thelma, você é uma mulher incrível, já sofreu muita coisa na sua vida, não vai ser isso que vai abalar você, né? Tenho certeza. Mas sim, é pra denunciar e a gente te apoia, viu, Thelma? Estamos todos do seu lado, com toda certeza. Todos. Absoluta, né, Turma? Racismo é crime, preconceito não é opinião. Tem que denunciar, sim, senhora. Ainda mais de uma pessoa maravilhosa, que nem você, Thelma, que deu tanta alegria pra gente nesse período de 40 anos. Querida ela, né? É demais, gente. Eu fico de estômago embrulhado, gente. Mas vamos mudar de assunto, porque vamos aliviar o tema também aqui. Vamos brincar, porque chegou a hora do nosso quiz. Roda a vinheta, diretor. Eu confesso que a resposta desse quiz me pegou de surpresa. Eu já sei, mas vamos ver se você aí de casa também sabe. Qual é o nome verdadeiro do nosso príncipe Roni Von? Ronaldo Nogueira, Roberto Vasconcelos ou Ronaldo Von Albert? Olha! Ih, acho tão chique que é o Ronaldo Von Albert. Então, vai pensando aí, que daqui a pouco a gente vai voltar com a resposta, porque pode ser que tenha uma pegadinha. Deu um tempinho pra vocês pensarem na resposta desse quiz. Eu já reforço aqui, que pra mim é uma surpresa a resposta dele, mas vamos ver se vocês acertaram. Qual é o nome verdadeiro do Roni Von? É Ronaldo Nogueira, Roberto Vasconcelos ou Ronaldo Von Albert? Fefito. Agora que você tá falando que pode ter pegadinha, eu tô achando que é Roberto. Não tô achando nem que é Ronaldo. E você, Ti? O que você acha? Eu acho que é Ronaldo Von Albert, que combina com ele. Gente, é chique demais. É chiquetoso. Eu queria que ele me explicasse por que o Ronaldo Nogueira virou o Roni Von, gente. A resposta é Ronaldo Nogueira. Jogado! Sim, tomei um susto com essa resposta, mas eu não consigo imaginá-lo como o Ronaldo Nogueira, só como o Roni Von. Nossa, que maravilhoso. Ronaldo Von Albert, pra mim, ele é. É lindo mesmo pra ele, né? Ai, Rony, um beijo. Maravilhoso. Pra Kika também, uma querida. Maravilhosa. Pra Dani Duf, pro filho dele, pra Lê. Mas olha só, gente, agora vamos correr com o programa, porque o Bruno Gagliasso, a gente falou de racismo com a Thelma, Bruno Gagliasso entrou com uma ação contra aquela desaplaudida que a gente falou ontem aqui, a Daima Cartes, que é uma pessoa que fica na internet se ofendendo um monte de famosos. Pois é, ele entrou com ação por racismo porque ela teve a coragem de o quê? xingar a filha dele e da Giovanna Yubank, a Titi. Então, o Bruno Gagliasso tá pedindo 180 mil reais de indenização por racismo contra a Daima Cartes. Por que 180 mil? Porque a ação é em nome dos três. Da Giovanna, do Bruno e da Titi. Portanto, 60 mil reais de danos morais e indenização pra cada um. Digo que tá errado? Não. Digo que tá certíssimo. Tá mais do que na hora de fazer o racismo ser punido. Que a justiça se faça nesse país. E agora tá na hora da gente saber do tutu de uma outra pessoa que adora uma treta. Ixi, quem é? Nossa funcionária do mês. Nossa funcionária do ano. É treta? É. Quem é, Titi? Nossa funcionária do mês. Nossa funcionária do ano. Luanda Piovani. Ai, meu Deus, que eu estava com saudade de falar desses dois, gente. Vocês não têm ideia da abstinência que eu estava de falar de Luanda Piovani e Pedro Escuba. Estou até um pouco mais calmo. Agora que vou falar sobre os dois. O capítulo de hoje é Eu fui bloqueada pelo meu ex. Como agir? Pois é, parece até casos de família, né? Mas enfim, gente. O que que aconteceu? Pedro Escuba foi para Portugal. Chegou no fim de semana. Fez o teste para a Covid-19. Deu negativo. E já está com seus três filhos. E aí, Luanda Piovani foi falar disso nas redes sociais. Ela falou o seguinte, gente. Ele está com meus filhos. Pedi para ser desbloqueada para eu ver o que acontece. Pois é, então estamos sabendo que os dois realmente não estão nem se falando porque afinal, Luana está bloqueada pelo Pedro Escuba. E aí, ele está neste momento, gente. Ali na casa de um amigo, o Pedro, né? Com os filhos. Porém, Luana Piovani falou sim que o Pedro vai se mudar para Portugal e morar sim para ficar próximo dos filhos. Falou o seguinte, ó. Ele está procurando uma casa para alugar. Vai morar aqui. Ela confirmou essa notícia, né? E aí, gente, ainda Luana Piovani postou nas redes sociais que ela está morrendo de saudade já dos filhos. Ela falou o seguinte, ó. Sabendo que estão felizes, preenchendo o vazio, divertindo-se e sendo plenamente amados. A maior parte das mães não conhece o que estão vivendo pela primeira vez. Um grande exercício, pois no dia eles partirão para este mudão. E que assim seja, né? Aparentemente, ela vai levar esse período aí numa boa. Acho difícil isso acontecer. Afinal, ela está bloqueada, né? Vai dar quatro dias que ele não fala com a Luana Piovani sobre os filhos. Ela vai enlouquecer. Tenho certeza. Porque isso já aconteceu, né? Vocês lembram que ela já foi nas redes sociais durante o período que ele ficou com os filhos. Ela falou, gente, eu não sei como estão meus filhos. O Pedro não entra em contato comigo. Estou sentindo o cheirinho de que isso vai acontecer de novo. E agora que ele vai mudar mesmo para Portugal, gente, olha, vai acontecer muita coisa. Mas de qualquer forma, de um lado positivo, é bom que ele vai estar muito mais próximo dos filhos agora, né, gente? Ele vai ser, sim, um pai mais presente. E isso, para as crianças, é algo muito positivo, com certeza. Ai, que legal. Legal demais, né? A gente estava falando de internet, gente. Está vendo? Porque você ficou com essa cara, né? Você ficou com essa cara. Porque eu estava falando de tretas de Luana Piovani na internet. Mas tudo bem. Essas tretas vão ficar para depois. Eu estava falando que era tão legal. Eu lembrei, porque ontem, curiosamente, eu vi um vídeo da Dani Calabresa, quando ela fazia aquele furo MTV. Ai, muito bom. Que a Luana manda para ela assim que, ah, eu não gosto desse quadro de vocês, que eu acho que é Não Vou Dormir Sem Essa. É, não, é. Você não pode dormir sem saber. Você não pode dormir sem saber. É maravilhoso. Aí ela, Luana, fala eu detesto isso. E aí a Dani fala ai, olha, perdendo emprego com sua casa, viu, Luana? Pô, eu te pedi. Inclusive, todo mundo saiu daqui. Tem gente perdendo emprego, mas tem gente ganhando emprego, né, cara? Exato. A gente vai falar aqui, gente, do filho da Cláudia Raia, o Enzo Celulare, que está planejando um reality show com o ex da Anitta. Até quando eu li essa notícia, eu falei, ex da Anitta. Qual, gente? Porque, afinal de contas, a gente tem que lembrar da biografia. Aí é capivara mesmo. Aí tem que ser capivara. Não é certa pra ela, né? Eu queria ter uma capivara estendida igual a dela, assim, né? Você queria o Pedro Scooby Zez? Não, eu já peguei bolicho, mas não nesse nível, sabe? Eu acho que tem limite, sabe? Mas, enfim. O Enzo Celulare, ele está envolvido com o Gabriel Davi, que é o último namorado oficial da Anitta. Lembra que eles viajaram juntos? Passaram o tempo da quarentena juntos? Então, eles vão desenvolver. É como se fosse um Big Brother, gente, que vai confinar influenciadores digitais. Só pra vocês terem uma noção, o projeto já está muito adiantado, muito adiantado. Tanto que eles já estão pensando em começar as gravações, isso que eu acho que eu estou achando meio perigoso, tá? Agora, no dia 1º de junho. E a gente sabe como está a situação da pandemia aqui nesse Brasilzão, né? Bom, dizem eles, né? Segundo conta aqui a notícia do Jornal Extra, do Globo, que eles estão tomando vários cuidados pra proteger as pessoas que vão participar desse reality show. ainda não existe uma emissora nem uma plataforma de streaming onde isso pode passar. Eles primeiro vão produzir pra depois tentar vender. Ou se surgir algum canal interessado no meio do caminho, eles exibem também. Só que eu tenho aqui as minhas resumas de fazer um reality show de confinamento assim, tipo, nos 45 do segundo tempo, sabe? Quando a gente ainda está no pico da nossa pandemia. É. Espero que eles estejam sendo bem cuidadosos, né? E vai bater com a Fazenda, que estreia em agosto ou setembro. Será que vai chegar a ser exibido na TV aberta? É, ou só na internet? É, então, tenho essa dúvida. Mas se for só na internet, prêmio vai ser bom? É, é verdade, né? Lembra que tinha uma prova de resistência que as pessoas ganhavam um colchão? Era que ficasse mais tempo na cama? Um colchão? Um colchão na internet. Ah, não. Vários dias. Pessoas dentro de uma loja, confinadas, sem fazer xixi, sem comer, em prova de resistência, sentadas na cama. Todo mundo na mesma cama. Sentados. Quem ficasse por último, podia fazer o que quisesse na cama. Podia deitar. Mas não podia dormir nem nada. Quem ficasse por último, ganhava um colchão. Um colchão? Todo mundo sentou. Ai, gente, que humilhação. Talvez seja essa a ideia, eu não sei. Mas, ó, enquanto a gente pensa na ideia, vamos pro Rap 10. Tô rindo até agora. Oba! Reinaldo Gerequiri posta foto dos pés e divide opiniões na internet. Já sei. Metade prefere pra esquerdo e outra metade pra direita, né? Porque, turma, não tem como não preferir nada dele, né? Deve ser assim, né? Uh! Crush. Pai de Anitta, o Pai Nito, ganhou um cachorro e batiza de gente boa. Já pensou se o cachorro morde ele de brincadeirinha em algum momento? Será que vai virar gente ruim? E olha, um ginecologista viralizou, porque fez uma dancinha da Candidíase no TikTok. É, é isso. Essa é a notícia, não precisa nem piada. Campeã do BBB11, Maria Melilo, disse que já viveu a fire com o Kleber Baban. Ah, então a partir de agora a gente vai te chamar de Maria Pedrita. Uga, uga, uga. E a Viviane Araújo disse que o namoro ficou fortalecido na quarentena porque o namorado a ajuda em tudo. Nada como uma louça e um banheiro bem lavado pra fazer aquela paz no coração e no ar, né, meu anjo? E o Paulo Gustavo, hein, que diz que tem medo quando o telefone toca porque acha que há gente convidando ele pra fazer live. Ele odeia fazer live, não aguenta mais live. Mas sabe onde ele deu essa declaração? Não é live com a Ingrid Guimarães. Meu Deus do céu. Vanessa Camargo diz que era viciada em fama no começo da carreira e afirma ter se machucado muito. Ué, mas a fama te derrubava, meu anjo? Qual é que é? Ralou o joelho? Como é assim? A fama machuca? A Fernanda Paes Leme e o Bruno Gagliaço querem saber os solteiros vão pegar alguém antes da vacina pro coronavírus sair? Ao ouvir a pergunta os solteiros pelo Brasil inteiro fazem a glória pires e fazem o quê? Preferem não opinar. E a Graciela Lacerda, hein? que postam a foto de banho de mangueira pra se inspirar na dieta. Uai, mas que dieta é essa que você come mangueira? Dudu Braga diz que Roberto Carlos abre o coração com ele para falar de amores. Ai, Dudu, me conta. Ele falou alguma coisa de mim. Beijo da sua boa drasta. Boa drasta. Boa drasta. Então, boa drasta ou fofoca? Você tem fofoca, por exemplo? Ah, é verdade. Ela e Rocha. Vocês viram? Turba do céu. Terminou noivado com a Elie Rocha. Ah, ah, ah. É verdade, ela tá solteirona agora. Oportunidade. Oportunidade. Olha, ela tava noiva do rapaz do Rogério Oliveira. Bonitão o rapaz, né? Bonito. O rapaz, eu acho que ele era, se não me engano, ele é nutricionista, porque eles se conheceram quando ela tava fazendo preparação pra novela lá, o outro lado do paraíso, da personagem dela lá, pro outro lado do paraíso. e eles se conheceram lá. Ficaram três anos entre idas e vindas, porque chegaram a separar, ficaram dez meses separados, mas depois retomaram o namoro, aí o namoro virou noivado. Bom, mas fato é que, no fim, o noivado se findou. Ela está livre, ele também. A Ellen, na época, chegou a perder 12 quilos. Nossa. Diz que ela trancou até as redes sociais. Ah, é verdade, né, Pepito? Pra não tocar no assunto, né? Pois é, não ficar respondendo a pergunta estúdio. É, porque a turma fica, né? Porque terminou. Mas foi... Gente, ela namorou durante anos o Ricardo Macchi. Ai, eu lembro. Ficando o Igor, que aparece mais que a Regina Duarte nas propagandas da Globo agora. Você viu das novelas? Sim. Não acredito, juro. A Padi publicou isso outro dia. Morri de rir. Beijo, Padi. Mas você tem o Branca pra dar. Tem o Branca pra dar. Tem. Verdade, tem o Branca pra dar no Fernando, e Israel Rodolfo e na Mayara. Sabe por quê? Ah, turma, furaram a quarentena pra ir pescar. Que que é isso? Olha lá. Não, é o Israel Rodolfo mesmo, né? Israel e Rodolfo. O nome dele é Israel Rodolfo. Olha que coisa. Esse vídeo deles pescando, você acredita? São três pessoas. Mayara, Fernando e Israel Rodolfo. Tem até vídeo. Vamos ver? Olha que coisa feia. Faz isso. Pescar aqui novamente. Segundo dia. Paulíssima. Poxa, nós vai pegar peixe. Aí, ó. A Mayara aí, ó. Mas não vai que você é meio bateado. Não vai que você pega é nós. É. Nós vai pegar o peixe hoje. Bom, eu não estou postando história pra vocês. Primeiro, porque eu não vou deixar de dar atenção pro Rio Araguaia e pela pesca e pela turma pra poder ficar fazendo um vídeo. Né? Mas, pode você ver, nós estamos aqui com turma de amigos daqui. Todo mundo, não existe caso de Covid aqui na cidade, não tem. Pessoal que mora aqui que está aqui, enfim, não tem. nós estamos aqui assando uma carninha. Bom, então eu acho que são quatro pessoas no fim, né? Esse é o Rodolfo. Esse é o Rodolfo. Gente, agora tem uma coisa. Pode ir pescar durante a quarentena mesmo que não tenha casa na sua cidade? não pode. Pode pegar jatinho pra ir pescar? Não pode. Pode pescar por dois dias? Lógico que não. Então o que é que ele merece? Bronca gatinha! Pois é. O que é isso? Olha, o Israel, o Rodolfo, o ET, todo mundo, turma, levando bronca. Não, 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 É, para com isso. E pra encerrar o programa com a bronca gatinha, além da bronca gatinha, vamos dar uma notícia boa, bem rapidona, tá? O Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, vai ganhar um filme sobre a vida dele, olha que legal. Que legal. Vai ser dirigido pelo Pedro Vasconcelos, diretor de novela da Globo, marido da Flávia Garrafa, um beijo, inclusive, e vai chamar A História Que Não Está No Gibi. Tô bem curioso porque já pode interpretar o Maurício de Souza e quero saber de Regina Valpato, qual o seu personagem favorito da Turma da Mônica? Sabia que você ia me fazer essa pergunta, é a Magali. Ah, eu ia falar a Magali de vocês. Eu ia falar a Magali. O meu é a Cebolinha. O meu? É, é o Bidu. Eu amo o Cascão. Nossa, ninguém bateu o personagem aqui, mas hoje o programa está incrível. Começamos com uma mesa da Silvia Branconaro de fazer inveja. Que legal. Ai, que inveja, perfeito. Hoje o Gabriel e a Edson vão para aí, a gente se vê amanhã. Viu, Dona Mônica, viu que você está de vermelho. Ela está de Mônica hoje. Ela está de Mônica. Um beijo, bom programa. Tchau. Até já, turma.